O PMI também da China, o PMI de serviços da China, cresceu chegando a 55 pontos em fevereiro, a última leitura estava em 52,9. Já o PMI composto chinês também subiu para 54,2. Os dados mostram então que a China tem tido aí um crescimento, né, cresceu na sua atividade nos últimos meses e os números acima de 50 indicam aí um território de expansão. Os dados divulgados hoje são pelo setor privado. Ontem os números também mostraram ali um crescimento, na verdade foram compilados pelo setor público chinês. De acordo com economistas, a atividade de serviços se recuperou em um ritmo mais rápido, à medida que a onda ali mais recente de infecções por Covid-19 acabou diminuindo aí no país. Os dados recentes do PMI, inclusive, mostraram que a recuperação da economia do choque provocado pela pandemia está no ritmo melhor que o esperado. Por isso, a China está ficando cada vez mais ambiciosa em sua meta em crescimento para 2023, cogitando uma taxa de até 6%. As expectativas anteriores estavam na faixa dos 5%. A meta oficial de crescimento da China vai ser anunciada no próximo domingo. O governo espera obter uma recuperação econômica, aumentar o nível de emprego e também da confiança.